Para traçar estratégias de abordagens à população de rua, teve novas definições em Itajaí. Isso aconteceu nesta terça-feira. Eu vou pra lá conversar agora com a Cris Pinheiro, que tem mais informações de todas as definições desta reunião. Como que a partir de agora, os órgãos públicos, o governo municipal, como essas pessoas de rua, em situação de rua, serão abordadas por lá. O que definiu essa reunião, hein Cris? Conta pra gente, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a você que nos acompanha. Isso como a gente divulgou ontem aqui no SCC Meio Dia, a reunião aconteceu ontem à tarde no gabinete do prefeito Volney Morastoni. Foi solicitado, como eu falei, pela secretária de assistência social, a Neuza Girardi, para traçar aí, o objetivo de traçar aí, ações para abordar de forma mais eficaz as pessoas em situação de rua aqui em Itajaí. A reunião foi denominada, Fernando, intersetorial, porque participaram aí representantes da assistência social, saúde, polícia militar, polícia civil, ministério público e também a guarda municipal. Isso porque a questão é bastante complexa. Uma das medidas, Fernando, que foram definidas, foi a criação de um comitê para a elaboração de um plano municipal de atendimento a essa população. O grupo deve encaminhar ações que devem ser tomadas para viabilizar o trabalho das equipes que trabalham na rua com publicações de leis e decretos específicos. As medidas vão ser divulgadas nas próximas semanas. De acordo com a secretária de assistência social ainda, na próxima segunda-feira, uma nova reunião vai ser realizada para tratar aí sobre o assunto da internação voluntária, projeto de lei proibindo o uso de drogas e álcool nas vias públicas e uma campanha denominada Não Dê Esmolas. A secretaria reforça ainda que as equipes de abordagem estão trabalhando das 5 horas da manhã à meia-noite, oferece total apoio a essas pessoas em situação de rua. Inclusive, eles são atendidos aqui onde a gente está, no Centro Pop, que fica aqui na Rua Blumenau, na Barra do Rio. As equipes completas com assistentes sociais, psicólogos, oferecem também, Fernando, oportunidades para essas pessoas saírem da rua. E lembra, secretária, que eles precisam aceitar essa ajuda. Quando a gente tiver mais informações sobre essas medidas que vão ser tomadas aqui em Itajaí, sobre a solução na próxima segunda-feira, sobre esse projeto de internação involuntária, a gente volta com mais informações aqui no SCC Meio Dia. Volto contigo, Fernando. Muito obrigado, Cris, pela informação ao vivo aqui na tela do SBT.